Onde tem nossa gente, tem governo presente. Meu amigo, antes da policlínica era complicado. Qualquer problema de saúde nós tínhamos que ir para outra cidade. Agora sim, com a policlínica a gente marca exame, é bem atendido. Essa policlínica é top. O governo do estado está levando água, saneamento e mais saúde para quem precisa. Também com o novo hospital regional em Alagoinhas, que está chegando. E a feira Saúde Mais Perto, em que a população tem acesso a diversos tipos de consultas e exames. E o mesmo governo que cuida da saúde da população, ajuda a chegar comida na mesa de 160 mil famílias com Bahia Sem Fome. Este programa é maravilhoso. Esteve presente nas nossas vidas nos momentos que a gente mais precisamos. O governo e os voluntários estão de parabéns. Agradeço de coração. E nas escolas estaduais de tempo integral, os alunos têm até 5 refeições por dia. Além do Bolsa Presença, que garante 150 reais por mês para ajudar em casa. Essa é a nova Bahia. É governo presente, é futuro pra gente.